Então, há um tempão que eu não gravo o vídeo, né? Mas tá foda, tá muito puxado nesse calorão que tem feito. Ó, o uniforme novo de empurrador de carrinho pra eles verem de longe se eu tô me escondendo ou não. Mas hoje eu resolvi gravar, que vai ser um fato interessante. Aqui lá onde as pessoas pegam os carrinhos, tem um tipo daqueles lencinhos emendecidos do lado, um pedestal com um monte de tubo, assim, pra tu pegar os lencinhos emendecidos pra limpar o carrinho, limpar a mão, onde tu vai pegar. Então, eu aqui pegando os carrinhos aqui fora, de repente uma família ali largando o carrinho, as compras no carro. Eu já fui até o encontro deles no carro, pra pegar o carrinho, pra poupar a caminhada deles até o lugar de botar os carrinhos. E nisso eu peguei o carrinho e vim, e não percebi, e às vezes eles deixam dentro do próprio carrinho, ou esse lencinho emendecido, apesar de ter o lixo do lado, quando eles pegam lá dentro. Alguns deixam dentro do carrinho. Aí eu tenho que pegar, também que eu uso o lucro, porque tem que pegar e tirar e botar no lixo, não posso botar os carrinhos sujos pra dentro. Aí, eu peguei ali dessa família o carrinho, puxei e não vi, caiu no chão esse lencinho. Atrás de mim, eu tava puxando por trás, assim, segurando ele com a mão pra trás. E de repente a guriazinha, de uns 3, 4 anos, sai do carro, e junta do chão o negocinho, e vai até o lixo que tinha ali perto, onde eu ia botar o carrinho, pra botar no lixo. Ela já tava dentro do carro, de cinto, pra ir embora com a mãe. Isso me lembrou, que no ano passado, quando eu era encarnador, a gente tava numa cidade do lado de Nova York, vou lembrar o nome da cidade agora de cabeça. E uma senhora, eu tava dentro da van ainda, esperando o outro encarnador que falava inglês lá, conversar com o pessoal do serviço, o que a gente ia fazer. E uma senhora tinha comprado um MM grandão, e foi abrir, e puxou muito forte, e aí espalhou, rasgou o saco, espalhou o MM pra tudo quanto é lado. Eu, se fosse na situação dela, ia ir embora. Pô, ia ficar super tímido da situação. Ela parou e juntou todos os MM do chão, todos, não deixou um no chão. Ratando um por um, botando na mão, depois levando pro lixo. Aqui na América, se filmar tudo aqui, assim, tu não vai ver sujeira. O único lado que tu vê alguma sujeira, assim, é no Almas, porque tem gente pobre que vem aqui, gente, não por ser pobre, que são mais porcos ou não. Mas aqui tem gente de tudo quanto é nível, são milhares de pessoas por hora. Então, às vezes, tu vê alguma sujeirinha, outra, mas mesmo assim, eu vou dar uma panoramicazinha rápida. Tu não vê uma sujeira no chão, nem toco de cigarro. Aqui tem, na entrada, tem um lixinho de cigarro, o pessoal todo, se fuma, põe no lixinho de cigarro. A higiene aqui é outra coisa foda. Até porque se tu for pego jogando sujeira, lixo no chão, tu toma uma multa. Se eu não me engano é 100 dólares. Tô dizendo especulômetro, que eu não sei mesmo. Então, tu vê só, a criancinha hoje saiu do carro, que já tava ali pronto pra ir pra juntar a sujeira, que eu derrubei, que na hora que puxei e tal, pra botar no lixo. Bonitinho, né? Hoje me botaram pra trabalhar mais cedo, às 8 horas da manhã. Eu não tô trabalhando até às 11 da noite, e hoje às 8 da manhã. E se é às 9, quando eu começo, já não tem bolhufo pra fazer das 9 às 10, porque é vaziozão, imagina às 8. Aí fiquei batendo papo com o povo, daqui. Aí um dos caras que é também do Afeganistão, tem a família toda trabalha aí, tava me contando o que ele faz, então fica a dica pra vocês aí que querem vir. De repente pode funcionar legal, ele trabalha no Walmart das 9 às 13 da tarde, que é um horário das 9 às 13, o outro é das 3 à meia-noite, 3 às 11. Não sei, mas é sempre assim, esses dois horários, pro pessoal que tem o ficção mesmo, horário fixo. Aí ele trabalha das 9 às 13 da tarde, e às 5, até da noite, meia-noite, por aí, ele trabalha de... de... entregador de pizza. Ele diz que trabalha das 9 às 13 da tarde no Walmart, ganha as frescurinhas do Walmart, as regalias que tem no Walmart, tipo, pra falar de merda, mas... plano de saúde, plano de dentário, plano de hospital, desconto de 10% no Walmart. E trabalha de noite de entregador de pizza. E tava me contando que entregador de pizza ele ganha muito mais que aqui. Me contou o porquê. Então eu vou dar essa dica pra vocês que quiserem esse tipo de serviço. Tu não precisa falar bem o inglês, tu precisa de um GPS, aqui todo mundo tem GPS, que é tudo longe. Aqui tem o esquema da... as pizzas são entregues em meia hora. O tempo máximo de entrega de pizza é meia hora. Então ele contando que ele recebe 7,30 ou 7,50 a hora, que é o salário mínimo, mínimo daqui, e recebe mais uma ajuda de custo por cada entrega de 1,50 ou 1,60. por cada entrega. Então ele ganha esses 7,50 fixo por hora e diz que faz umas duas entregas por hora de bom tamanho. Com as duas entregas de 1,50 cada um mais 3 dólares. Então ele ganha uns 10 dólares a hora e mais a gasolina, que eles pagam a gasolina do cara. Não sei como é que funciona o sistema de gasolina, mas eles pagam a gasolina pra ti. Ou será que esse 1,50 é da gasolina? Não sei. De repente ele dá gasolina. Mas igual, 7,50 a hora. Na América, todo mundo dá gorjeta. Se tu não der gorjeta... Sei lá se vou te dizer que o cara é taxado como grosseiro, como pau no cu mesmo. Porque aqui todo mundo dá gorjeta, é tipo obrigatório. As notinhas de restaurante já vem com a gorjeta embutida lá e não tem essa de não pagar, porque é obrigatório. E restaurante é 20%. Em qualquer lugar, por exemplo, no caso do entregador de pizza, tu sempre tem que dar, se as tuas pizzas custam uns 15, 20 dólares, tu dá uns 2, 3 dólares pro cara. Tu dá uns 10% de gorjeta pro entregador. Então a cada entrega que ele faz, ele ganha mais esses 2, 3 dólares. Ele contando que as vezes as pessoas dão 20, 10, 20 dólares pra ele de gorjeta. E que ele ganha muito mais que aqui. Então fica a dica. Como uma opção, tu tem que ter carro. Aqui tu faz com o teu carro as entregas. Tu põe só um balãozinho aqui em cima com o imã iluminado. E faz as entregas pro teu carro, ganhando 7, 50 horas mais gorjeta. Então tu vai ganhar mais do que qualquer lugarzinho assim. Só que não tem um monte de, não tem frescurinha. Tu não é vinculado, tu não tem o que seria a carteira assinada aqui, que seria descontos de taxa. Tu sai com dinheiro todo dia. Do local, tu recebe por dia. É tipo um freelancer. Faz as entregas e ganha. Quantas horas tu trabalhou, as gorjetas são tudo, tu não precisa entregar pra eles. E mesmo quando tu paga com cartão pizza, eu sei porque uma vez eu comprei com cartão a pizza. Eles já te perguntam quanto de gorjeta pra passar no cartão a gorjeta. Então aqui tu tem que dar gorjeta, já vai em preparado. Se tu vai trabalhar nesse ramo de qualquer coisa que tu possa receber gorjeta, tu vai receber muito dinheiro em gorjeta, porque é tipo obrigatório. Acho que era isso, né? Ah, hoje é o último dia que eu tô no carro da minha mãe. Amanhã eu vou ver se eu já gravo no carro novo. Segredo? Não sei. Carro novo. Mas não é novo, né? Amanhã eu vou filmar o carro que eu tô comprando. Parceladérrimo a perder de vista. Carro de pobre. Mas bacana. Amanhã eu filmo pra mostrar. Vou fazer umas panorâmicas do carro. Fazer uma gravação dentro. Vou dar uma dica. É conversível. De busão do Brasil pra conversível na América. Bacana, né? Não pensa que foi minha escolha, não. Foi porque aconteceu. Depois amanhã eu conto a história do carro. Então tá, né? Volto depois. Tchau, tchau.